Hoje é dia de enfrentar monstros em primeira pessoa num super desafio em Animal Vault Battle Simulator! Fala galera! Aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou aqui em primeira pessoa como um comandante de uma aeronave pronto para investigar barulhos que estão vindo de dentro do meu avião. Esse daqui é um desafio em primeira pessoa no Animal Vault Battle Simulator e é a primeira vez que eu estou jogando esse tipo de desafio. Olha lá, já veio um monstro ali. O negócio é louco. Tem uma pistola aqui, deixa eu ver. Tem uma 12 aqui e aqui tem essa arma aqui. Manos, o que eu faço? Olha lá o bichão! Eliminei? Como é que o bichão é forte para caramba? Nossa cara, que difícil! Primeiro monstro eliminado. Que isso? Que medo! Olha o bichão vindo! Que louco, velho! Nossa, eles são cheios de armadura! Nossa, e minhas balas estão acabando tudo! Será que eu estava a trocar? Eu tenho as duas? Ah, dá para pegar todas! Que legal! Dá para pegar todas as armas! Bora lá, pega essa aqui também e bora com as três! Seguinte, galera! Caraca, estou batendo uns monstros esqueletos! Tá, tem aqui... Nossa, olha o bichão ali! Dá para subir aqui e dá para seguir aqui! Vamos seguir! Que medo, mano! Parece que está vindo por trás! O negócio é muito louco! Ó! Nossa! Monstro lobisomem! Calma! Deixa eu ver se não tem aqui! Louco! Eliminei? Boa demais! E já vou vir aqui porque aqui tem uma arma de laser, né? Essa arma é boa, hein, galera? Eliminado! Boa demais! E agora? Nossa! Oi, tem mais bala aqui! Boa demais! Manos! A gente dá uma olhada para cá! Estou dentro de um avião que está lotado de monstros! Bora subir aqui! Mano, essa arma minha é muito boa! Vou guardar porque eu estou sentindo que vai ter uns monstros bem mais fortes! Nossa! Ah! Que isso, mano! Ô, louco! Os monstros são fortes para caramba! Ô, louco! Não morre nunca! Caraca, o monstro não morre nunca, velho! Olha a minha vida! 713! Estou sem vida já! E perdi aquela super arma fodona! Ih, mano! Esferrou bonito! Aquela aqui, ó! Agora eu consegui! Mano! Morri? Não! Que difícil! Bora voltar a começar tudo de novo, galera! Quem diria que esse desafio ia ser tão difícil! Bora rapidão agora! Bora pegar aqui! Bora pegar aqui! E bora pegar aqui! Desafio louco pra caramba! Mano, esse monstro é muito difícil de eliminar! Muito difícil mesmo! Ó, já vai atacando esse daqui! E eles atiram, velho! Fica mais bala! E agora aqui tem um monstro! Caraca! Tá, e aqui tem mais um monstro! Eliminado! Ó, cada arma mata um monstro melhor, né? Galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Agora bora naquele outro portal! E eu vou com essa arma poderosa aqui! Ó lá! Sai fora, seu louco! Mano, esse é muito forte! Ó, esse daqui é muito forte! Vamos com tudo, galera! Vamos com tudo e sem medo! Mata aí! Ih, rapaz, consegui! Mano, sorte que essa arma é muito boa! E aqui? Ó o zoidão ali! Morreu? Tá morto! Boa demais! Caramba, tem um monte de passagem! Um doidão aqui! Ah! Que difícil! Boa! Agora ele tem outro! Bora acertar ele de longe! Boa demais! Ah, consegui! Terminamos! Caramba, mano! Eu achei que ia ser mais difícil! Ah! Ó, ele tinha umas armas super potentes aqui! Caramba! Caramba! Nossa, roubei um monte de arma! Esse era o desafio do avião lotado de monstros! Ah, eu achei que ia ser bem mais difícil! Olha o tanto de arma que tem aqui! Eu podia vir direto, subir aqui e depois voltar e eliminar os monstros! Olha, minha vida ficou 644, hein! Quase fui eliminado! Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo maneirão! Mano, será que eu tento explorar o mapa aqui? Acho que não dá, né? Olha que legal! Mano, muito bem feito, né? Olha! Nossa, essa arma ia ser perfeita, mano! Olha isso! Galera, bora tentar terminar esse desafio o mais rápido possível! Seguinte, ó! Eu vi que se eu subir aqui é melhor! Mas lá tem uma arma super poderosa, né? Então, mano... Ó, deixa os caras ali e eu vou vir aqui! Rapidão, igual louco! Loucamente! Ai! Ai! Nossa! Caramba, esse cara é invencível, mano! Olha isso! Nossa, vem de todos os lados! Morreu! Socorro! Não, essa arma mata melhor! Nossa, vem daqui também! Ferrou, galera! Provamos que esse desafio aqui é muito difícil, mano! Que isso? Vamos de novo! E não dá! Por quê? Porque aquelas unidades dali, eles vêm pra cima de mim! Então eu tenho que seguir a ordem certinho, ó! Tem que vir aqui, tem que eliminar aquele ali, depois eliminar aquele lá! Bora de novo! Ó! Tem que acertar na cabeça! Caramba, esse cara não morre nunca, mano! Eliminei aqui, boa! Agora eu venho aqui! Terminei, boa! Aqui tem uma arma! Aqui é essa arma que eu precisava! Ó, essa arma aqui é a melhor contra esses esqueletos, mano! Nossa, eu sou louco! Nossa, eu sou louco! Vamos rapidão! Beleza! Terminei essa parte! Agora eu vou lá naquele outro caminho! Bora tentar terminar o mais rápido possível! Aqui, ó! Olha o zocão aí, ó! Boa! Eliminei! Não, galera! Mano, essa arma é muito melhor! Essa arma é muito melhor, mano! Vamos lá! Cara, eu preciso achar a bala dela, né? Aqui, achei boa! Agora, vem aqui, ó! Ui! Galera, mano, tá bom! Consegui, cheguei lá no final! Dá pra chegar rapidão, né? Galera seguinte, se você gostou desse vídeo maneirão, deixe o like, se inscreva no canal e comente a nossa palavra secreta! Comente aqui embaixo nos comentários! Super esqueleto! Porque, mano, esse esqueleto aqui é muito forte! Olha isso! Olha isso daqui, mano! Que isso! Muito obrigado por assistir! E aquele abraço! Valeu e tchau!